Olá, bem-vindos novamente ao canal Planeta em Discussão. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no planeta. Tema do vídeo de hoje. Bárbara tem desentendimento com Rodrigo. Não posso te contar nada. Irmão reclama no BBB 22. Sempre diz que sou paranoica e noiado. No quarto Lollipop Rodrigo conversa com Bárbara Eslovênia e Laís sobre o jogo. Bárbara respondeu. Acho que deve haver um equilíbrio. O irmão discorda e a modelo pergunta. Você não vai encontrar um equilíbrio? Então, por que você está tentando fazer a conciliação entre Maria e Natália? Podemos discutir brigar. Podemos até ter calma. Após, Eslovênia acrescenta. A gente tá aqui pra se desequilibrar e se equilibrar novamente. Rodrigo diz que não concorda com Bárbara. E a sister responde. É e eu também não concordo com várias coisas que você fala. Só que não dá pra te falar nada porque ou você fica paranoico, ou você pensa que é eu te atacando. Aí o paulistano perguntou. Você tá falando que eu sou paranoico? É só isso que eu ouço. Eu sou paranoico, eu brinco com a minha paranoia. Gente! Calma Rodrigo. E Bárbara perguntou. Queres que não te diga mais alguma coisa? Toda hora falando que sou paranoico noiado. Conclui o brother. Depois ele sai do quarto. Aproveite e nos conte abaixo deixando seus comentários. Curta e compartilhe o vídeo. Ative o sininho de notificações para não perder nada do Big Brother. Tchau. 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 Tchau.